Bom, então nesse vídeo eu vou falar de uma estrutura de dados específica, que é o RIP. E o RIP, ele implementa, na verdade, um tipo abstrato de dados, que chama fila de prioridades. Então, fila de prioridades, a gente vai ter um conjunto de elementos e a gente vai manter algumas operações em cima desse conjunto de elementos. Então, eu gostaria de fazer remoção de elemento. E aqui é a operação especial dessa estrutura aqui, desse tipo de dados. Sempre que eu pedir para remover o elemento, tem que vir o elemento de maior prioridade da fila. Eu também posso consultar um elemento e aqui a consulta é sempre também ao elemento de maior prioridade. Então, é o elemento que vai ser removido caso impeça pela remoção. Eu posso inserir elementos na minha estrutura, eu gostaria de poder alterar também informações sobre esses elementos, os dados desses elementos. E, eventualmente, eu gostaria de construir uma fila de prioridades a partir de um conjunto já existente. Então, ou eu já tenho um conjunto de dados e aí eu construo uma fila de prioridades, ou eu começo a construir do zero fazendo inserções. Então, com todas essas operações, a gente consegue manter uma fila de prioridades. Então, aqui agora, nossos elementos vão ter um campo prioridade. Provavelmente é um campo numérico, em geral é um campo numérico, porque a gente quer poder fazer comparação. A prioridade desse elemento aqui, ela é maior ou não do que a prioridade de outro elemento. Então, vão ser campos numéricos aqui. É importante notar que a gente vai estar sempre dizendo, então, maior prioridade, né? Em geral, ter maior prioridade não é equivalente a ter um maior valor numérico referente ali à prioridade. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu estou falando de uma fila de prioridades em um banco, então, aí a prioridade é indicada pela idade das pessoas, em geral. E aí sim, quem tem maior idade, tem maior prioridade, né? Então, o valor representativo da prioridade maior indica a maior prioridade mesmo. Agora, se eu estou falando de controle de estoque de uma farmácia, por exemplo, e aí eu coloco lá a prioridade de cada remédio, é a quantidade de remédios que eu tenho em estoque. Em geral, vai ter maior prioridade de compra é o remédio que tiver menor quantidade em estoque, né? Então, o valor representativo da prioridade menor indica maior prioridade, tá? Independente disso, a gente consegue representar numéricamente com um campo ali prioridade, né? Então, se eu estou falando de maior valor numérico indica maior prioridade, aqui provavelmente vai estar um valor positivo, tá? Então, é a idade, tá lá, 73, tá? 40. Agora, se eu estou falando de o menor valor numérico indica maior prioridade, então, provavelmente aqui vai estar um número negativo, tá? Então, eu tenho três remédios em estoque. Vou indicar isso ali, né? Três daquele remédio em estoque. Um outro remédio tem cinco em estoque, tá? Então, esse primeiro remédio aqui tem que ter maior prioridade. E o número menos três, ele realmente é maior do que o número menos cinco, ok? Então, o valor indicativo aqui, por estar negativo, né? No fundo, o valor que me importa é o três, mas eu estou usando o menos ali para indicar que ele tem maior prioridade do que qualquer outro. Tudo bem? Isso é uma questão mais de implementação, tá? Para ficar claro aqui que a gente pode usar, os algoritmos que a gente vai ver, a gente pode usar para qualquer indicativo de prioridade, tá? Não vai fazer, não tem diferença aqui. Bom, e aí, por ser um tipo abstrato de dados, isso aqui pode ser implementado de várias formas diferentes, tá? A forma que a gente vai ver que oferece melhor tempo de execução para essas operações aqui é o HIP, tá? Então, a gente vai ver sobre HIP. Então, HIP, no fundo, a gente tem um conjunto de dados da mesma coisa, só que esse conjunto vai estar armazenado em um vetor. Está aqui um exemplo de um vetor com 12 elementos. Por enquanto, eu não vou prestar atenção no valor desses elementos, tá? A gente está armazenando eles em um vetor, só que a gente vai estar sempre olhando para eles como se eles estivessem em uma árvore binária quase completa. E ela é quase completa, porque todo mundo tem dois filhos, exceto talvez pelos elementos que estão aqui no penúltimo nível. Alguns podem não ter dois filhos, tá? Mas ela sempre vai ser preenchida aqui da esquerda para a direita, tá? Então, a ideia é que eu vou olhar os elementos aqui na ordem. Então, a 1, a 2, a 3, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, tá? Então, com essa representação, a gente vê todo mundo do primeiro nível, depois vê todo mundo do segundo nível, depois todo mundo do próximo nível, tá? Então, isso aqui está bem separado. Com essa construção aqui, também a gente começa a usar várias nomenclaturas de árvore, tá? Então, o nó, vou começar a falar elementos e nós também, é a mesma coisa. Então, o elemento A5, ele é um nó aqui na árvore, tá? Ele é pai dos elementos A10 e A11. Então, o elemento A5 aqui, ele é pai dos elementos A10 e A11. Ele é filho do elemento A2, né? Ele é filho aqui do elemento A2. Tá? Então, mesmo tendo, mesmo os elementos estando em um vetor, a gente consegue usar essa nomenclatura. E por a gente ter construído, né? Feito essa observação dessa maneira, desses elementos, a gente sabe exatamente em que posição estão os filhos de cada elemento. Então, o A5, os filhos dele, então, o elemento que está na posição I, os filhos dele vão estar nas posições 2I e 2I mais 1. Isso se 2I e 2I mais 1 forem valores menores do que a quantidade de elementos que eu tenho, né? Então, por exemplo, aqui o elemento 6, ele tem um filho só, ele está na posição 12, que é 2 vezes 6, mas ele não tem um filho à direita, né? Que seria o elemento que estaria na posição 13, porque o meu vetor simplesmente não tem 13 elementos, tá? E eu também sei que sempre o pai de um elemento vai estar na posição... Então, esses são os filhos do I, estão na posição 2I e 2I mais 1. O pai do elemento I sempre vai estar na posição piso de I sobre 2, tá? Então, 5 dividido por 2 dá 2,5. Piso disso é 2. Está aqui o pai do 5, certo? O único elemento que não tem pai é o elemento A1, né? Então, esse I sobre 2 é um elemento pai de alguém, se o I também for um valor maior do que 1, né? Porque senão ele não vai ter filho nenhum. Desculpa, ele não vai ter pai. Todo elemento, como eu já comentei, está em um certo nível da árvore, né? E o nível de qualquer elemento é a quantidade aí de ligações até chegar na raiz desse elemento, tá? Então, o elemento aqui na posição 4, ele está no nível 2 da árvore, tá? Porque ele tem duas ligações a seguir até chegar na raiz, tá? O elemento A11 tem nível 3, que são três ligações a seguir no caminho dele até a raiz. E isso pode ser sempre descrito por log de I, tá? Então, está aqui, tá? E todo elemento também tem uma altura na árvore. A altura de um elemento é a quantidade de ligações no caminho desse elemento até uma folha, no maior caminho que ele consegue até uma folha, tá? Então, o elemento aqui na posição 3, ele tem altura 2, tá? Porque ele tem dois caminhos para chegar até uma folha. Então, esse caminho aqui, que tem duas ligações, e tem esse outro caminho. A altura é definida como sendo maior desses dois, tá? Então, o elemento 3 aqui está na altura 2. A altura do elemento A1 aqui vai ser 3, certo? Qualquer caminho que a gente siga aqui vai ter no máximo 3 ligações para chegar em uma folha. E essa altura vai poder sempre ser descrita aqui por log de N sobre I, tá? Piso de log N sobre I. E uma última nomenclatura que a gente usa bastante é a de subárvores, tá? Então, isso aqui é uma subárvore, tá? No desenho, claramente, isso aqui é uma subárvore. Aqui no vetor, eu vou estar falando aqui do elemento A2, aí dos outros dois filhos do A2 e dos filhos do A4 e do A5, né? Então, olhando essa subárvore lá no vetor, vai estar meio separado lá em cima, né? Mas, ainda assim, a gente vai falar, olha, é a subárvore que está enraizada aqui no elemento A2, tá? E uma outra subárvore que a gente sempre consegue obter é alguma subárvore que contenha lá a raiz original, tá? Então, por exemplo, isso aqui é uma subárvore. E aqui no vetor, aí sim, eu estou falando de uma quantidade consecutiva de elementos, tá? Se eu pegar qualquer trecho de 1 até algum valor I, um subvetor aí, isso aqui é uma subárvore também, tá? Bom, mas então, com aquela discussão ali, a gente viu que qualquer vetor pode ser representado como uma árvore binária, tá? A questão é que, para ele ser uma hippie, para ele ser um hippie, eu preciso respeitar, na verdade, essa propriedade aqui, tá? É a única propriedade que garante que um vetor é um hippie, tá? Então, todo nó deve ter prioridade maior ou igual à prioridade dos seus filhos, se esses filhos existirem, né? Então, eu coloquei aqui dois vetores e agora eu coloquei números, esses números já estão indicando a prioridade desses elementos também, tá? Será que esses dois vetores, algum deles é hippie ou não e por que sim e por que não, tá? Então, primeiro, a gente não precisa fazer a representação de árvore para testar se um vetor é hippie ou não. Por quê? Porque eu sei que, se eu estou aqui na posição 3, eu sei onde estão os filhos dele. Então, na posição 6 e na posição 7, se as posições 6 e 7 existirem, né? Então, para cada elemento eu posso testar como está a relação da prioridade desse elemento com relação aos dois filhos dele, tá? Mas eu vou desenhar aqui a árvore para a gente visualizar mais fácil. Então, estão aqui as árvores. Esse primeiro vetor A1 aqui, a gente pode observar que para cada nó que eu olho, os dois filhos têm prioridade menor. Então, 7 e 9 é menor do que 15, aqui 6 e 5 é menor do que 7, 1 e 4 é menor do que 9, 2 é menor do que 6. E esses aqui são folhas da nossa árvore, eles já são por si só, cada um deles é uma hippie, não tem filhos, né? Não tem que verificar nada aqui. Agora, com relação a esse vetor A2, a gente já tem vários problemas. Então, por exemplo, aqui o 7, ele tem um filho aqui que tem prioridade maior. Então, ele já não é hippie por causa disso. A gente tem um outro problema aqui no 9, né? Que o 10 também tem prioridade maior. Então, esse vetor aqui definitivamente não é uma hippie. Então, eu fiz aqui uma outra, um hippie um pouco maior, bem maior do que a gente fez lá em cima, para observar algumas coisas, tá? Então, isso aqui é um hippie porque todo pai tem prioridade maior do que a dos seus filhos, né? Então, essa propriedade de hippie, ela já garante para a gente que certamente esse elemento aqui, que é o elemento que está na posição 1, ele é o de maior prioridade em toda a estrutura, tá? Então, não pode ter um elemento com maior prioridade do que ele. Então, se a gente precisar fazer uma consulta ao elemento de maior prioridade, isso pode ser feito em tempo constante. Basta ir lá na posição 1 do vetor e acessar esse elemento. Segunda coisa. Isso já não é garantia, por exemplo, de que o segundo maior elemento vai estar aqui, ou o terceiro maior elemento vai estar aqui. Então, esse não é o segundo, nem sempre vai ser o segundo maior elemento. Aqui, por exemplo, é o caso, mas o 24 já não é o terceiro maior elemento da estrutura, né? A gente tem o 25 ali também. Então, hippies, eles não garantem uma operação de busca muito boa, tá? Porque é tudo bagunçado aqui, tá? A gente não está garantindo, não é a mesma coisa que uma árvore binária de busca, onde a gente sabe o da direita maior, o do da esquerda maior, enfim. Então, aqui a gente não tem operações de busca basicamente por isso, tá? Uma terceira coisa é que a gente nunca vai manter essa estrutura como uma árvore, né? Então, a gente não vai ter um nós e ponteiros para a esquerda e para a direita. A gente simplesmente vai ter o vetor, tá? Eu vou estar sempre carregando o desenho aqui da árvore, mas isso é uma questão, uma visualização. Isso é bem conceitual. A gente, no fundo, a gente tem isso aqui só, tá? O vetor, o elemento com os elementos, tá bom? E uma última coisa que vai ser útil para a gente nos algoritmos que a gente vai ver nos outros vídeos é que, como eu não tenho mais aqui uma operação de busca, vai ser útil para a gente, em algumas implementações, é bem útil manter um campo índice para os elementos, tá? Então, além do campo prioridade, cada elemento tem um campo índice e esse índice vai dizer para a gente em qual posição da heap esse elemento está armazenado, tá? Então, o 25, por exemplo, ele está armazendo ali na posição 5, é esse valor que vai estar lá no campo índice do elemento 25, tá? Então, é uma... Aqui ficou meio estranha essa laminquatura, mas a gente vai usar ela. A intenção é só aguardar onde o elemento está no heap, tá? Porque essa estrutura aqui vai mudar, a gente vai ver isso nas próximas operações, tá bom?